Existem professores que informam ou repassam Ou servem de canal prótons de banco E de senhas de banco E de internet Quando invadem a sua intimidade E privacidade Existem professores que informam ou repassam Ou servem de canal prótons de banco E de senhas de banco E de internet Quando invadem a sua intimidade E privacidade Existem professores que informam ou repassam Servem de canal prótons de banco E de senhas de banco E de internet Quando invadem a sua intimidade E privacidade E de senhas de banco E de senhas de banco E de senhas de banco Obrigado.